Nesta noite o ministro Fachin recebe o título de cidadão honorário do município de Toledo. Recebo com muita alegria, sempre me senti toledano e desta terra me sinto fazendo parte, tenho muito orgulho de ter aqui crescido e nascido para a vida aqui. Portanto, estou muito sensibilizado, muito feliz e ao mesmo tempo muito orgulhoso de receber essa gratidão na forma de um título honorário. Tenho e tive muitos amigos na infância, na adolescência e rever essas faces, mentes e corações que fizeram parte de nossa caminhada e que ainda fazem parte me deixam muito sensibilizado.